O meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Quando chega lá em casa eu ofereço assim Meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Quando chega lá em casa pra cima Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu acabei sendo amigo que eu gosto E o meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Quando chega lá em casa eu ofereço assim Vem, meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Quando chega lá em casa Mas o meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Quando chega lá em casa eu ofereço assim Vem, meu amigo Guelo gosta muito de Aipim Atenção, 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 atenção da Aipim Vem, vem, vem Quem piga, quem piga Vem na cabeça comigo, vem